O comércio e o setor de serviços vão passar a contratar trabalhadores temporários no mês que vem. É para as vendas de fim de ano. Lojas de vestuário e também os supermercados vão abrir o maior número de vagas. Conseguir um emprego. Essa é a missão do Cisne. Desempregado há dois anos, hoje ele acordou cedo, tirou muitas cópias do currículo e saiu para distribuir nas lojas do centro da cidade. Só que a situação está bem difícil. Todos os lugares que eu vou, em RH, em distrito, está muito devagar. Muita gente correndo atrás também. Nessa loja de roupas, a quantidade de currículos recebidos é grande. A expectativa é com a contratação de funcionários temporários para o final do ano. Só que o movimento ainda está fraco e, por isso, o comércio ainda não está contratando. Não tem como contratar, até porque o fluxo de cliente está pouco. A venda está fraca. Então, essa é uma data, geralmente, que nós passamos já a selecionar para contratar. Mas esse mês, não tem como. A contratação de temporários deve aumentar apenas no último trimestre deste ano. Segundo a Federação do Comércio do Amazonas, nos meses de outubro, novembro e dezembro, cerca de 100 milhões de reais devem circular no comércio. As nossas perspectivas para a contratação de temporários, considerando que o segundo semestre para o varejo, ele é muito mais dinâmico do que o primeiro semestre, então isso nos faz projetar uma variação positiva na contratação de temporários em relação ao mesmo período de 2017. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, os maiores volumes de contratação deverão se concentrar nos segmentos de vestuários e supermercados, que juntos representam 42% da força de trabalho do setor. Lembra do Cisne, lá do início da matéria? Pois é, hoje ele não conseguiu a sua vaga de emprego, mas vai continuar tentando. E olha, quem também está em busca de uma vaga no mercado de trabalho são as pessoas com deficiência. Apesar de existir uma lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a destinarem vagas para os deficientes, muitos não conseguem. Todos os dias no trabalho ela recebe as pessoas assim. Olá, eu sou a Andresa Vieira. Uma má formação congênita paralisou as pernas aos 18 anos. Hoje, aos 33 anos, é casada, tem um filho e trabalha numa empresa do ramo de motos. Ama o que faz. É espetacular, porque eu gosto de lidar com as pessoas. No meu dia a dia, aquela correria de estar recebendo, de estar recepcionando, de estar recebendo as visitas dos diretores, dos gerentes. Então, para mim, é um leque de oportunidade de estar no meu dia a dia conhecendo pessoas novas. Nós estruturamos a fábrica para que ela pudesse receber essas pessoas. Então, nós conseguimos organizar desde a portaria, os ambientes coletivos, os restaurantes, os locais de acesso na fábrica. Tudo isso foi preparado para, num segundo momento, a gente receber essas pessoas. Formada em administração, Luciene nasceu sem uma parte do braço. Ela dá conta da casa, do marido, do filho e agora se prepara para um novo negócio. Eu saí de mercado há pouco tempo, ontem eu trabalhei numa multinacional e vi uma oportunidade de criar o meu próprio negócio. Ah, ela também dirige. E muito bem. Pessoas com deficiência querem respeito, acessibilidade, querem um mercado amplo, com vagas, porque assim como eu e você, eles também têm o direito ao trabalho e também têm o direito à acessibilidade e inclusão. Nancy Segadilha sofreu um acidente de carro há 10 anos e a chance de sobreviver era de apenas 5%. Na época, era estudante de direito. Depois de sair do momento mais crítico, conseguiu se formar. Hoje, ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED. Primeiro temos que enfrentar as barreiras arquitetônicas, que é a falta de acesso e a principal ainda se chama barreira atitudinal, que é o preconceito. Que vejamos mais Andresas, Lucienes e Nancis, comemorando conquistas e lutando pelos seus direitos. E hoje foi dia de ação social em uma faculdade particular aqui da capital. Vários serviços foram oferecidos. A aula de ritmo para quem acordou com vontade de se exercitar nesse sábado. E tudo coordenado por estudantes de educação física. É uma troca entre universidade e sociedade, onde nós estamos inseridos. No ginásio, atividades para adultos e crianças. A Giovana se divertiu. Eu ganhei um brinde. E por que você ganhou esse brinde? Da tia. E por que você ganhou? Você pulou? O que você fez? É porque eu consegui atravessar tudo até rir. Essa outra Giovana, estudante do curso de turismo, também, né? A gente está tentando mostrar um pouquinho do que é o nosso curso, de maneira mais divertida, fazendo com que eles pintem, interajam. Além dessas atividades, também foram oferecidos alguns serviços, como atendimento veterinário. A Ellen trouxe a Lili, que tem nove anos. Queria saber se estava tudo certo com ela. Aí eu vim, né? Já resolveu? Já. Está tudo certo? Está. Esse mês é o chamado Setembro Vermelho, quando especialistas incentivam os donos de cães a fazerem o exame cardiológico nos bichinhos. E os estudantes aproveitaram para ajudar. Aqui o foco é a escuta do coração, né? Para saber se tem algum sopro, se o animal tem alguma arritmia, apresenta alguma alteração. Os alunos podem praticar a medicina veterinária, melhorar suas práticas, prestando serviço para os animais da comunidade. A faculdade realiza a ação social todos os anos e tem tido bons resultados. Possibilitam o aluno praticar o que ele aprende em teoria na sala de aula e essa prática deve ser beneficiando as comunidades no entorno da instituição. E nesse fim de semana tem festival de flores aqui na capital e estão à venda as espécies cultivadas na cidade das flores, Olambra, em São Paulo. Esse ano os estandes foram montados no CSU do Parque 10 e também em um shopping. Elas chamam a atenção pelas cores, aromas e beleza. Quem tem ou recebe flores sabe que elas representam a beleza, a perfeição e o amor. E aqui no Festival das Flores de Olambra tem de vários tipos. São mais de 200 espécies entre flores e plantas ornamentais. O fato de levar, de estar com uma flor também significa muita coisa. Por quê? Porque eu tenho uma criança em casa e que ele adora as flores. Então tudo que eu faço, eu faço pensando também nele, porque eu quero mostrar para ele que existem outras vidas. Das pequenas às grandes, suculentas, orquídeas e flores do campo, tem também as mais exóticas, como as samambaias e bonsais. A Márcia e a filha são apaixonadas por plantas e vieram escolher espécies diferentes das que elas já têm. A gente tem uma variedade de tipos de plantas lá em casa. Cactos, suculentas, vários tipos de pimenta também. Essa é a sexta edição do Festival das Flores de Olambra em Manaus. Um evento filantrópico que tem toda a renda doada a obras de caridade. Graças a Deus é um evento muito bem aceito pela nossa comunidade, que realmente trabalhar com a natureza, trabalhar com as flores, apesar de serem delicadas, é uma coisa muito boa, é uma beleza da natureza. Esse ano, as flores de Olambra estão expostas em dois locais. No Centro Social Urbano do Parque 10, o CSU, e em um shopping próximo à Bola da Suframa, até o dia 7 de outubro. O macaquinho saúim de coleira, símbolo de Manaus, corre o risco de desaparecer nos próximos 15 anos por causa do crescimento urbano aqui da capital. A estimativa foi feita por estudiosos e hoje, no Dia de Defesa da Fauna, a gente mostra que ainda falta muito para a gente proteger a nossa, que inclui o saúim e outras espécies. O crescimento de Manaus nos últimos 30 anos diminuiu o habitat do saúim de coleira. O primata é nativo da região onde a cidade se desenvolveu. E hoje, segundo a estimativa de quem estuda a espécie, devem existir somente 30 mil animais. Então esse avanço fez com que boa parte da vegetação, da floresta, que é o habitat natural dessa espécie, desaparecesse ou ficasse fragmentado. O desmatamento ocorre ao longo da pista. Então a floresta do lado direito vai ficando cada vez mais longe da floresta do lado esquerdo. Chega uma hora que ela não se mistura mais. Com o crescimento desordenado da cidade, eles buscam abrigo em fragmentos de florestas. A maioria acaba atropelada ao tentar cruzar para outros locais em busca de alimento. Alguns animais também acabam eletrocutados. Em muitas áreas de Manaus, o macaco já desapareceu. Motivo que colocou o saúim na lista dos 25 primatas mais ameaçados de extinção no mundo. Além da falta de espaço, o saúim ainda enfrenta a predação do homem. Muitos são capturados e vendidos no mercado negro. Frequentemente, o Ibama recebe animais capturados irregularmente. A multa, porque você tem um animal desse na sua casa, ou por caçar, ou fazer qualquer coisa com animal fora da natureza, é uma multa bastante alta. É uma multa que gira em torno de 5 mil reais por animal, podendo esse valor ser majorado no caso de maus-tratos. Se nada for feito, em 10 ou no máximo 15 anos, o saúim terá desaparecido de nossa cidade. E uma das únicas soluções para evitar que isso aconteça é a criação de corredores ecológicos, para que áreas de florestas fragmentadas como essa sejam interligadas. E com isso, o animal consiga percorrer uma região muito maior da cidade e se reproduzir. A única esperança para o saúim, que é símbolo de Manaus, é se refugiar na reserva Adolfo Duque ou nessa outra área de mais de 300 quilômetros quadrados, que pertence ao exército. Um ótimo fim de semana para você e até segunda!